Dezembro é mês de teatro na Universidade. Com a peça Débora Bébora, o projeto TPE Teatro, Pesquisa e Extensão encerra sua temporada de 2020. Nesse ano de pandemia todas as apresentações foram realizadas de forma online, o que foi um grande desafio a todos envolvidos. Eu vinha todo o tempo para fazer tudo o que eu fizesse, mas eu não tinha nada para fazer. O que fazia é que eu me sentisse mal, porque eu sabia que eu tinha colegas que iam viajar para a praia, para o interior ou até outro país. Junto com alguns alunos do curso de teatro, a gente organiza essa amostra chamada TPE. O TPE normalmente são sete espetáculos selecionados por ano, cada espetáculo faz uma temporada de um mês, todas as quartas-feiras ao meio de meia e sete e meia da noite. E esse ano teve toda essa adaptação, essa mudança em decorrência da pandemia de Covid-19, da impossibilidade de usar os teatros, do público se dirigir até um teatro, dos espectadores, dos artistas. Então todas as atividades presenciais da URGS foram suspensas. Então para que a amostra não parasse, porque nós já havíamos selecionado os sete espetáculos, nós migramos dos palcos presenciais para os palcos virtuais. Nisso a gente pensou no TBTTPE, um memorial das peças que passaram pelo projeto desde 2003, com informações, imagens, entrevistas com os participantes e até o link do projeto Efêmera Arte da URGS TV. O TBTTPE era disponibilizado no Facebook e no Instagram do projeto, sempre às terças e quintas-feiras, como uma forma de relembrar a história do projeto. Quando a gente percebeu que estavam surgindo os teatros online, a gente pensou em como trazer essa amostra para o formato virtual também. Nisso a gente foi conversando com os grupos e vendo quais eram as necessidades para essa amostra virtual e aprendendo junto com eles. As adaptações e formatos para essa temporada virtual ficaram por conta dos grupos, de acordo com suas disponibilidades de equipamentos, conexão com a internet e programas. E a gente foi aprendendo junto com os grupos como criar, como transmitir, como divulgar essa amostra, como acessar o público. Então cada grupo propôs uma nova forma de apresentar o seu trabalho. Então alguns grupos propuseram adaptações, outros fizeram recriações, cenas gravadas, cenas novas. Alguns grupos, além disso, também disponibilizaram trechos das gravações do espetáculo feita no ano passado. Cada grupo foi criando seus materiais para apresentar para o público ao longo das temporadas de 2020. A gente continuou apresentando todas as quartas-feiras ao meio-dia e meia e às sete e meia. Só que em vez da Sala Corpo Santo, o palco eram as redes sociais do TPE. Estão sendo as redes sociais do TPE, tanto no Instagram quanto no Facebook. E assim a gente foi aprendendo juntos a como construir essa amostra. E a cada grupo que passou pelo projeto, a gente foi trocando mais experiências, descobrindo coisas novas e evoluindo a amostra. Então a gente realmente foi aprendendo a fazer essa amostra em conjunto enquanto ela acontecia. É outro tipo de contato, outro tipo de experiência, mas continuando a desenvolver os seus trabalhos, sabendo que em breve, esperamos, a gente possa retornar também aos palcos, agora já acrescidos desses desenvolvimentos, desses conhecimentos, dessas experimentações que a gente realizou tanto enquanto mostra, como enquanto artistas, como grupo, que a gente realizou durante o TPE 2020. É importante a gente garantir que a universidade pública e gratuita, como a URGS, garanta esse espaço minimamente para que os artistas possam desenvolver os seus trabalhos e manter o seu contato com o público. Então fica o convite para que todo mundo continue acompanhando a programação do TPE no perfil do Instagram, na página no Facebook, e que assista aos espetáculos. Alguns trabalhos ainda continuam no ar, ainda estão disponíveis para serem assistidos mesmo depois de terminada a temporada, e agora essa temporada de dezembro vai agora aberta. E aí E aí E aí E aí E aí